Olá, hoje é dia da gente falar de infidelidade. A minha convidada de hoje, natural de São Leopoldo, a filha do seu Ari, da dona Zuma, é formada em psicologia pelo Unicinos, com especialização em psicoterapia de orientação analítica. Mãe do Marcos Vinícius e da Ana Carolina, é psicóloga clínica em seu consultório particular e diretora docente e supervisora do IPSE, o Instituto de Psicologia de Novo Hamburgo. Professora do IAPPOA, é autora dos livros Crianças e Adolescentes em Psicoterapia, Infidelidade e Traição, O Cheiro do Desejo em Cena, Capacidade Negativa e, mais recentemente, Infidelidades Cotidianas. Hoje teremos uma conversa de peso com a Anny Stirmer. Muito bem-vinda, Anny, para essa conversa de peso. Bem-vinda. Obrigada pela acolhida e muito bom estar aqui. Ô, Anny, quando a gente fala em infidelidade, já se ajeita todo mundo na cadeira, assim, né? Mas vamos um pouco antes disso, assim, por que a escolha pela psicologia, hein? Fala um pouquinho da tua trajetória. A escolha da psicologia se deu aos 11 anos de idade. É. Eu escolhi muito cedo que eu queria ser psicóloga, foi através de uma novela que eu assisti e tinha uma pessoa que ajudava as outras pessoas e eu achei que, enfim, é isso que eu quero ser. Depois, lá pela adolescência, eu comecei a ver realmente como é que seria, né? O trabalho de uma psicóloga, mas eu sempre tive certeza que era isso que eu queria. E aí, a Unicinos era a nossa opção, né? Isso, a Unicinos era a opção. Na época, enfim, fiz toda a minha formação, minha graduação na Unicinos. E quando tu foi começar a trabalhar com isso, aí confirmou tudo o que tu já sabia? Confirmou tudo o que eu já sabia. Que eu queria trabalhar com clínica, né? Eu sempre... Na Unicinos, na época, a gente tinha vários estágios, né? A gente fazia estágios de empresa, escola, clínica, em instituições também. Mas, assim, foi muito claro que eu queria trabalhar com a clínica e me sinto muito realizada. Dentro da psicologia, tu pode atuar em várias áreas, né? Sim, sim. E na época, agora é um pouquinho diferente, né? As pessoas têm um estágio, que ele é um estágio global, que envlova várias áreas. Mas, na época, a gente tinha em torno de um ano de cada estágio. Então, a gente tinha uma boa experiência em cada área, né? Então, a gente podia escolher como... Mas, dentro da psicologia clínica, também tu tem a opção de trabalhar com públicos diferentes. Como é que se deu as tuas escolhas? Tu acaba trabalhando com infância e com adolescência, de alguma forma, também? Infância, adolescência, adulto... E depois casais também. Casais. É, casais não é a minha especialidade. Não juntos, mas separados, tu ouve todos eles, não é isso? Isso, sim. É que casais existe uma especialidade, né? Casal e família têm especialidade específica redundante, mas é isso. E eu fiz uma especialização em psicoterapia de orientação psicanalítica. Então, ela engloba crianças, adolescentes e adultos, né? Adultos maduros também. Como é que nasce o IPSI, hein? O IPSI nasceu de um sonho de quatro sócias, no primeiro momento. Agora, né? Já faz bastante tempo. Somos eu e a Soraya Hack, minha sócia, querida e companheira aí, que a gente está nessa luta há 21 anos. E a ideia do IPSI era a gente poder trazer para o Vale o conhecimento, o estudo da psicoterapia. Psicoterapia. Porque a gente tem, na psicoterapia de orientação psicanalítica, na psicanálise, a gente tem um tripé. E o tripé é o tratamento pessoal, a supervisão e os estudos teóricos. Então, a gente se deu conta que aqui no Vale, na época que a gente lançou o IPSI, nós não tínhamos a parte do conhecimento e algo de uma formação que tivesse construído, que tivesse uma construção nessa formação. Então, as pessoas que vão ao IPSI, elas têm todas essas condições de poder ter o conhecimento, ter a supervisão. E, a princípio, todo psicoterapeuta precisa se tratar. Precisa ter um tratamento pessoal. Precisa se conhecer para poder conhecer o outro. Isso é regra. Claro que a gente sabe que muita gente não se trata, mas aí está fora da regra. E como é que o IPSI atende hoje? Como é que vocês recebem, acolhem os clientes? São clientes de diferentes segmentos sociais também. Sim, nós temos uma clínica, a nossa clínica, que inclusive é a clínica que eu coordeno, é a Clipse, é a clínica do IPSI. Então, nós temos, hoje em dia, nós temos atendimento presencial e online. Em função da pandemia, nós tivemos que nos adaptar. Então, a pessoa procura a instituição, marca uma hora, nessa hora ela vai fazer uma triagem. Nós temos as pessoas que são triadoras e vão fazer uma consulta inicial para ver o que essa pessoa tem, qual é a queixa, enfim. E depois, essa pessoa vai ser encaminhada para um dos terapeutas do IPSI, os psicoterapeutas do IPSI. Todos os psicoterapeutas do IPSI se tratam, fazem supervisão e estudam. Essas pessoas estão em formação, né? Uma formação, né? Uma formação continuada. É uma formação continuada, né? E mesmo quem termina, a gente continua tendo grupos de estudo, enfim. Quer dizer, a nossa formação, eu acho que em toda a área é assim, mas eu sei da minha, né? Então, a formação, ela não para nunca, né? A gente está sempre estudando. Então, nós temos muitos grupos de estudos, né? Eventos. Então, isso também nós temos no IPSI, né? Eventos científicos que, às vezes, podem ser para o público específico ou para o grande público em geral, enfim. São assuntos que podem ser abordados da psicanálise, da psicologia, né? Tu falaste em atendimento online, né? Dá para a gente acreditar que isso permanece pós-pandemia, hein? Porque isso era uma resistência que o Conselho tinha até então, né? Isso, é verdade. Qual é a posse de vocês em como fica tudo isso pós-pandemia? Ainda vivemos uma pandemia em geral global, enfim. Sim, a gente ainda vai muito tempo ainda com a pandemia, né? Acho que vai nos acompanhar muito tempo. Nós, inclusive, estávamos falando isso na última reunião. Nós temos reunião todos os meses, a reunião da CRIPSI, né? E a gente apostava, assim, que o atendimento online, acho que ele vai estar junto, né? Eu acho que tem algumas pessoas que vão preferir continuar online. Claro que quem mora na mesma cidade, quem tem a possibilidade de até o consultório, sempre algo presencial, né? É favorável, é melhor, né? Mas não se tira a veracidade, enfim, o resultado do atendimento online. Eu acho que a adaptação foi rápida de ambos os lados, como é que se deu esse processo? Olha, em geral foi. Acho que tiveram algumas pessoas que resistiram, não quiseram, esperaram. Profissionais também que resistiram, né? Oi? Profissionais que, em um primeiro momento, resistiram. Sim, tem alguns profissionais que disseram que não iam atender. Que também é uma exposição para o profissional. Exato, que não iam atender online e tal. Eu já atendia, em alguns momentos eu já atendia, porque as pessoas vão viajar e necessitam. Então, essa possibilidade de quem está longe, né? Já é cliente, já é atendido. Mas a gente também tem pessoas que começaram durante a pandemia online e funcionou muito bem. Então, depois de um ano é que as pessoas se encontraram, né? Os terapêuticos que existem. Tu falas, por exemplo, do que a gente está vivendo nesse momento da pandemia, né? Ela foi determinante para que as pessoas buscassem mais um tratamento, hein? Porque mexeu com todo mundo, com a cabeça de todos nós, né? Os sentimentos afloraram muito ali. No primeiro momento, em total reclusão. Depois os casais se encontrando sozinhos na mesma casa, num período continuado que nunca tinham vivido daquela forma. As crises do encontro diário. Então, o que tu pode relatar do que tu viu nesses últimos quase dois anos já, né? É, eu acho que a pandemia, ela nos colocou frente a frente com um desamparo. Nós falávamos isso ontem no evento. Um desamparo que nós todos temos dentro da gente. Mas, como tu disseste, aflorou, né? Aflorou algumas questões que já existiam, alguns problemas que já existiam. A pandemia fez aflorar, né? Então, além do que a pandemia fez aflorar, nós ainda vamos ter que lidar com as consequências da pandemia. Porque nós estamos vivendo um período que a gente chama, em psicanálise, de trauma. Um trauma psíquico. E o trauma, a gente precisa vivê-lo, passar e depois é que ele vai dar a sua consequência, vamos dizer, né? Então, a gente vai passar muito tempo ainda, talvez alguns anos, daqui a cinco anos, nós ainda vamos estar tratando o trauma da pandemia. A gente perdeu muita gente querida. Fora essa questão dos lutos, enfim, né? A gente sabe que teve o aumento de suicídios, que de repente, agora teve o setembro amarelo, né? Então, as pessoas em casa, pessoas que já tinham aspectos depressivos, né? Aumentou, melancólicos, enfim. Então, aquilo que já estava recrudeceu, né? E quem estava bem também teve que lidar, né? Com esse limite que a gente teve, né? Então, tem duas situações. Porque quando a pandemia aconteceu, nós tivemos que ficar reclusos. Foi uma obrigação, isso era questão de vida, né? Isso é perfeito. Nós tínhamos que ficar. Então, não teve muito quero ou não quero, né? Temos que ficar. Agora que a gente pode sair, a gente tem uma dificuldade que algumas pessoas não querem sair. Porque tem medo, né? Ficaram fóbicos ou está acomodado, né? Ficou acomodado em casa. Então, quanto disso é acomodação, hein? Porque a gente viu muitas crianças que não querem voltar para a aula. Exato. Porque estava confortável dentro do quarto. Porque já era grande parte da sua vida num computador, num quarto, né? Mas aí que está. Então, a vida, a gente tem que pensar que a vida, ela é sempre um movimento. Movimento. No momento que, por isso que eu disse, a gente ficou com a pandemia, nós tivemos que ficar reclusos. Essa é a questão de vida. Talvez agora, a questão de vida é poder começar a sair, né? Então, esse movimento é que faz a vida andar. Sempre quando a gente fica paralisado num lado ou no outro, eu acho que isso eu falo depois no meu livro também, a questão das relações, que ficam paralisadas, elas tendem a ficar doentias. Seja comigo mesmo, seja com o outro. Então, agora, a questão de vida é a gente poder começar a se autorizar a sair. Com os cuidados, óbvio. Mas poder ter esse trânsito, isso é que é a vida, né? Eu digo sempre nas minhas aulas, né? Uma ponte, um edifício, ela tem que ter uma folga para poder se movimentar, senão ela quebra. Verdade. Tudo aquilo que fica rígido, seja na nossa personalidade, seja nos relacionamentos, ele tende a quebrar, romper. Maravilha. Como é que prepara para um congresso internacional, em falar sobre os eventos que vocês realizam localmente aqui, mas também defender os trabalhos em âmbito internacional? Isso, é. Eu tenho um autor que eu estudo e cada vez que eu dou uma entrevista eu falo muito, é o Bion, né? Que é um autor que foi posterior a Freud, né? E tem congressos internacionais que acontecem, né? Já aconteceu em Los Angeles, em Milão, né? O último foi em 2020, em Barcelona, em fevereiro, janeiro e fevereiro, eu estava ali terminando, exato. Já estava começando a bombar o negócio. Estava, é, eu lembro que eu fui, comprei máscara e álcool gel em janeiro de 2020 para levar para lá, porque eu achei que já tinha fechado o Wuhan e eu achei que eu ia pegar um, né? Já ia pegar a pandemia, mas enfim. Então, o que que acontece? Eu, 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 geralmente escrevo algum trabalho, eu gosto muito de escrever dentro da minha área também, escrevo algum trabalho e aplico ele para apresentar nos temas livres, nos congressos, enfim. E geralmente tenho, tenho sido aceita. Então, é uma experiência muito boa, porque a gente leva o trabalho daqui, né? Do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, do Ipsi. Representa toda essa turma, né? Represento, né? A psicanálise, a psicoterapia aqui do, do, do nosso estado, enfim. E apresento, então, né? Nos congressos internacionais, é uma experiência de troca, né? De, de, de conhecimento. Eu gosto muito de participar de congressos, enfim, que eu acho que a gente sempre vai aprender. Isso está dentro do trânsito, né? De se movimentar, de aprender. E eu acho que na nossa área a gente precisa estar sempre, sempre indo atrás do conhecimento. Quero falar um pouco dessa produção intelectual, das tuas obras, mas especialmente desse assunto que o pessoal se ajeita na cadeira na hora de discutir sobre isso. Infidelidade. Infidelidade. Na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o Anny Stiermer. O Anny Stiermer Nós somos o novo. Mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. É tudo novo de novo. A Anny Stiermer, a Anny Stiermer, que está lançando mais uma obra, Infidelidades Cotidianas. A gente conversou um pouco da participação dela em congressos, um pouco do nascimento do IPSE. E aí são várias as obras, entre elas, Crianças e Adolescentes em Psicoterapia, Infidelidade e Traição. Quer dizer, esse assunto é recorrente no seu trabalho também. O Cheiro do Desejo em Cena. Fala um pouquinho dessa tua criação. É, o Crianças e Adolescentes é um livro de 2009 que eu fiz em conjunto com uma colega, Maria da Graça, que já é falecida, muito querida a minha. E nós convidamos vários profissionais para falar sobre a técnica da psicoterapia com crianças e adolescentes. É um livro que tem um sucesso, ele está sendo vendido por todo o Brasil e as universidades usam muito também. Então é um livro que seguiu, ele está na quarta ou quinta reimpressão já. Então ele é atual porque não é edição, é reimpressão. Então nós estamos com vários livros aí, enfim, sendo utilizados e é muito gratificante. O Infidelidade e Traição, ele é um livro também baseado nesse autor que eu falei antes, no bio. Então a gente enxerga a infidelidade e traição através desse aspecto teórico. E aí o Infidelidades Cotidianas, depois eu falo mais dele, mas o Infidelidades Cotidianas, ele vem a partir de um pedido que algumas pessoas fizeram de que a gente pudesse falar da infidelidade mais para leigos, numa linguagem que as pessoas pudessem compreender. Porque o outro livro ele era muito teórico e aí as pessoas não tinham, enfim, tem que ter a compreensão da teoria para entender. Então depois eu falo de Infidelidades Cotidianas. O Cheiro do Desejo em Cena é um livro que a teoria é freudiana e são três filmes que são compreendidos através dessa teoria. Também é um grupo de colegas, a gente tinha um grupo de estudos que é coordenado pelo Paim, que é um psicanalista muito entendido de Freud. Inácio Paim Alves Filho. E então são três filmes, o Perfume, o Perfume de Mulher e o Cheiro do Ralo. São três filmes que fazem parte então dessa compreensão psicanalítica através do viés freudiano. E o Capacidade Negativa também é um livro que foi feito com o mesmo grupo do Traição e Infidelidade, que é também sobre o vértice bioniano, do Bion, e a gente fala sobre a capacidade negativa que o analista, o psicoterapeuta precisa ter, que é a capacidade de tolerar meias verdades, de a gente ter que suportar não saber tudo. Enfim, e o livro vai discorrendo sobre isso. Não só na relação conjugal, em todo? Em tudo, em tudo, principalmente o psicoterapeuta, o analista, né? Entendi. Então, e através de uma palestra do Bion, na Sociedade Britânica de Psicanálise, a gente conseguiu essa palestra gravada, fizemos a tradução, né? E aí, quem fez a tradução inclusive foi a minha irmã, a Aile. Então, a gente fez a tradução e a partir dessa palestra nós fizemos, né? Compomos o livro. Como é que é esse negócio de tolerar minhas verdades? Isso não é mentira? Isso é só metade de uma mentira? Como fica isso na nossa cabeça? Está tudo certo? Pois é, a ideia é que a gente nunca vai ter a ciência de toda a verdade. A gente nunca vai ter uma situação, né? Saber toda a verdade de uma situação. Querer saber toda a verdade de uma situação é um sinal de arrogância. Porque a gente precisa ter a consciência de que a gente nunca vai saber tudo. E quando a gente tem muita ganância de saber tudo, a gente acaba preenchendo aquele lugar, talvez com falsidades. A gente está vendo aí, eu acho que tem muito a ver com a história das fake news. Perfeito. Sabe, as fake news é uma proliferação de falsidades porque não se tolera a verdade. Porque não se quer saber a verdade, né? Ou, então a gente, quando a gente tem que tolerar, por exemplo, né? Nós estamos no meio de uma pandemia. A gente não sabe exatamente como é que essa pandemia foi criada. Nós não temos ainda a verdade toda, né? De como é que é que o vírus foi criado, né? Surgiu, onde foi, né? Foi, tá, tudo bem, surgiu na China, mas enfim. Então nós temos muitas, né? Tem coisas que estão obscuras para nós. As teorias da conspiração, por exemplo. As teorias da conspiração seriam não tolerar a verdade. Essa verdade que a gente não sabe ainda o que é, essa meia verdade. A gente não sabe a dúvida. Quando a gente escolhe a nossa verdade, daí? É, quando a gente tem essa impossibilidade. Então não, essa verdade me serve. Então essa verdade eu vou compartilhar por aí, porque é essa que eu quero que seja a verdade. É quase, a gente pode pensar quase como uma coisa infantil, né? Eu não suporto uma realidade, não é não suporto a verdade, não suporto a realidade. Então eu tento, né, fazer com que ela fique menos difícil para mim. Então vamos compartilhar aquilo que eu acho que é verdade. E aí se torna, né? A vida real e diária é pesada, né? Exato. Então tem que fazer alguma... É, mas a gente pode lidar de outro jeito com a vida real. Nós temos a arte, né? Perfeito. Temos a arte, né? Temos a criatividade, né? Então esse autor, ele fala muito também que a gente, para a gente pensar, o pensar, ele é resultado da gente conectar com o que a gente sente. Então cada vez que eu consigo conectar, e aí entra a psicoterapia, né? Cada vez que eu conecto com aquilo que eu sinto, eu estou pensando, pensando os meus sentimentos. Então cada vez que eu me conheço mais, menos falsidades eu preciso ter na minha vida. E menos falsidades ou menos mentiras eu preciso inventar. Mas as mentiras acontecem, né? Enfim. Mas são necessárias até. O problema é quando eu tento preencher um espaço vazio com uma falsidade. E ela acaba se tornando uma verdade mentirosa, né? Mas isso vira um problema maior ainda quando a pessoa só cria um mundo de ilusão, né? Sim, daí ela fica fora, né? Desconectada da realidade. Desconectada da realidade. É, aí a gente está falando de um extremo que seria a psicose, vamos dizer. Isso é uma psicopatia crônica, né? É, a psicose, psicose, né? Porque a psicopatia é diferente da psicose. A psicose é uma pessoa que perdeu, a gente daí está falando de psicopatologia, né? Perdeu o sinal do radar, assim, já não tem mais conexão com a vida. Isso, perdeu o contato com a realidade, né? Perdeu, então, escolheu viver numa vida de fantasia. É uma escolha? Se a gente pensa no inconsciente e que nós somos todos regidos pelo inconsciente, né? O inconsciente escolheu, né? Então, ficou... Resolveu para nós. Resolveu para nós, porque seria, né? Isso é uma boa desculpa, né? Ah, foi o meu inconsciente. É isso. E por isso... Conversa com o meu ídimo. Não tem nada comigo. Conversa com o inconsciente. Mas por isso que a psicoterapia, a psicanálise está aí, né? Para a gente poder conectar com essas coisas que a gente desconhece a respeito da gente mesmo. A traição é mais ou menos isso também? É. Ou ela é muito mais ligada ao meu... Seria o que? O alter ego? É que tem... A gente pode pensar que a infidelidade e a traição, elas têm vários fatores. É algo multifatorial, né? Tem os aspectos pessoais, né? Enfim, que poderia ser a questão do inconsciente, né? Que quanto menos eu me conheço, daqui a pouco eu tenho atos, né? Como se fossem involuntários, né? Que eu não pensei nisso. Eu não pensei naquilo. Depois que eu fiz... É aí que está. Quando a gente chama de atuação, enfim, né? A pessoa age e depois que ela vai pensar, porque ela não conectou com o que ela sente. E aí, uma pessoa, por exemplo, que trai, ela pode estar só sendo levada pelo seu desejo. E não pensou que, de repente, tem uma outra pessoa ali, né? Que ela está machucando, enfim, né? Mas esse desejo, ele é determinado por razões inconscientes. E que se eu me conheço, eu posso fazer aí uma escolha. Quero ou não quero ser fiel ou infiel, ou trair ou não trair, né? O livro trata, de alguma forma, infidelidades. É fidelidades que têm um hino no meio de inflexão, né? Infidelidades cotidianas. Ele trata, de alguma forma, daquele fenômeno de a gente acreditar que é necessário viver mais do que uma vida, viver a plenitude dela, sem levar em consideração o que o outro sente. Como é que você lida com a fidelidade? Ela é só pragmática, a descrição dela, a conceitualização dela? Ou você busca a resposta, assim, sobre... É natural a fidelidade, ou a poligamia, ou as inter-relações? Bom, eu começo falando que a infidelidade... Eu pensando nessa questão de aprender a pensar, né? Que no momento que eu penso, eu preciso duvidar. Quando eu duvido, né? Que eu estou pensando, eu duvido de algo, eu já estou sendo infiel a algo. Então, é como se a gente sempre vivesse, né? No momento que eu amplio a discussão, não só para a fidelidade ou infidelidade amorosa. Em qualquer situação da vida. Então, eu abordo sociedades, instituições, a própria política, que nós estamos a todo momento vivendo situações em que a gente tem que escolher ser fiel ou infiel. E aí, muitas vezes, quando tu veste um santo, tu desveste outro. Por exemplo, eu preciso ser fiel ao que os meus pais querem que eu seja. Então, eu... Agora, se eu duvido disso, eu sou infiel aos meus pais. E talvez, para crescer, a gente precise ser infiel aos pais. Ou aquilo que os pais quiseram para nós. Mas dá para tratar isso de uma forma dura. Mas, claro. Sim, sim. Então, mas muitas pessoas ficam presas em amarras e precisam ficar fiéis àquilo que alguém deseja deles. Então, vamos dizer, isso que eu falei dos pais, por exemplo, pode ficar desdobrado nas outras relações. Então, eu vou sempre ter relações onde eu tenho que corresponder ao que o outro quer de mim. Então, eu estou sendo fiel a algo lá da minha infância... Que alguém escolheu para mim. Ou que alguém escolheu para mim. Então, eu amplio a questão da fidelidade, da infidelidade, como se tu ser infiel é também um crescimento. Bom, aí quando a gente passa para a fidelidade ou infidelidade amorosa, aí a gente traz, que é do outro livro e eu aplico nesse, que quando tu resolve ser fiel a uma pessoa que tu ama, tu estás escolhendo pela não infidelidade. Então, eu escolho ser não infiel. Porque eu conscientemente conecto com... Porque o desejo, a libido, ela é poligâmica. Não posso mandar no meu desejo, eu posso me sentir atraída por aquela pessoa ali. Tá, mas eu tenho um companheiro. Então, tá, mas o que eu vou ser fiel ao meu desejo? Eu vou ser fiel à minha fidelidade ao companheiro. Então, e aí entra, bom, então se eu posso ter consciência no momento que eu sinto, tenho consciência do meu desejo, mas eu escolho que eu não quero ser infiel, pela não infidelidade. Então, fica complexo, né? Porque tem várias coisas que podem estar implicadas nisso aí. As questões daquilo que eu tenho no meu inconsciente, das minhas vivências, das relações em si. E eu sempre abordo que todas as questões de infidelidade, elas vão ter sempre os dois lados. E é difícil isso, né? É muito difícil. É difícil para quem sofre a traição, sobretudo, né? É muito difícil para quem sofre a traição. Porque muitas vezes, quem sofre a traição, às vezes se dá melhor. No frigir dos ovos... Opa, o livro está ficando cada vez mais interessante. No frigir dos ovos, daqui a pouco o outro fez um favor. Sorte tua. O outro fez um favor, porque de repente uma relação que já não estava bem, daqui a pouco existe esse ato, né? Que rompe aquela relação. E daí se dá... Aquilo que já não estava bem vem a furo. Então, é muito complexo. Porque é muito fácil a gente ficar numa coisa do bom e do mal, né? Do certo e do errado. E é tranquilo, porque a gente vê isso todo dia. Literatura brasileira, romances, internacionais, estão repetidos isso o tempo todo. Aquela pessoa que sofre a infidelidade e aceita? É tranquilo isso? Está valendo? Claro que está valendo. Porque aí vai ter que ver o que que naquela relação, né? Do que sobrou da relação que pode ser reconstruído. Então, o perdão, não é que é uma coisa do perdão, cristão, que eu vou... Não, não é isso. Não. Essa pessoa tem essa relação, tem capitais que me são caros e eu quero continuar com essa pessoa. E a questão do relacionamento, a gente tem que casar todo dia com a mesma pessoa, né? Isso é difícil. Isso é muito difícil. A gente tem que se olhar no espelho todo dia, né? Porque é isso, né? É isso. O Milhão Fernandes dizia que o problema da vida é que ela é diária, né? Ela acontece todo dia, não tem escolha. Hoje não vai ter vida. Fica dormindo, sei lá. Então, é uma construção diária de um relacionamento, né? Por isso que eu falei da ponte e do prédio. Tem que ter movimento, tem que ter movimento, porque aí tem vida na relação. O problema é quando a coisa estaciona, né? Fica paralisada, então fica uma morte em vida, né? Aí não tem graça nenhuma. Aí não tem graça nenhuma. Excelente pedido, convite de presente de Natal. É verdade. Fidelidades cotidianas, não só nas relações conjugais, mas todo tipo de fidelidade, mas muito das relações. Em geral. E muito também das relações entre os casais. Sim, sim. Então, boa pedida. Onde encontra, Anny? Bom, tem no... A Zagadoni é uma editora nacional. A Zagadoni é uma editora nacional, né? Isso, é uma editora de São Paulo. Pode ser pelo site da Zagadoni. Pela Amazon também está disponível. E tem várias livrarias da Amazon, né? Que estão dispondo a... Adorei conversar contigo. O assunto é pululante sempre. E claro, a gente podia falar sobre isso horas, mas já vou indicar para a nossa amiga Lola também, para que te leve para o Mulher de Fase, para seguir conversando sobre as infidelidades cotidianas. Obrigado, Anny. Obrigada, obrigada a ti. Hoje, numa conversa de peso com a psicóloga, psicoterapeuta, escritora e diretora do IPSE, Anny Stirmer. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho